Vamos sair do Brasil, vamos para Santana do Cariri, agora, Santana do Cariri. Brasil de baixo, vamos para o Cariri OER, faltando 15 minutos. Ministério Público do Ceará mantém a ação que cobra devolução de valores salariais pagos indevidamente a vereadores e ex-prefeitos de Santana do Cariri. O Ministério Público do Ceará segue com requisição judicial para que ex-prefeitos de Santana do Cariri devolvam valores recebidos indevidamente. A cobrança abrange Pedro Henrique, do MDB, e Daniele Machado. A cobrança também se estende a 11 vereadores que integram o Legislativo da cidade entre os anos de 2017 e 2020. De acordo com o órgão, os salários pagos aos políticos foram reajustados de maneira indevida. Segundo o Ministério Público do Ceará, o montante total a ser devolvido aos cofres públicos, considerando todas as pessoas estadas pelo órgão, é de 1 milhão e 92 mil reais. E tem uma coisa, e tem mais uma coisa, do jeito que vai, os prefeitos, os políticos, mau caráter, porque tem muitos prefeitos bons, tem muitos prefeitos, está certo, que a gente tira o chapéu, tem uns que a gente tira o chapéu só de bando um pouquinho, tem outros que a gente tira o chapéu todo, tem outros que a gente só levanta um pouquinho, e tem outros que a gente atola assim na cabeça. Tem uns que não valem nada. Ó, deixa eu dizer aqui, tem uns prefeitos aí que já está aprendendo a não respeitar mais a justiça. Não respeita, é o caso lá de Santana, não respeita mais. Nós recebemos, nós comunicamos aqui, eu vou lembrar de novo, nós comunicamos aqui que a justiça, o juiz aqui da comarca de Açaré, tá, julgou que o prefeito de Tarrafas, não regularizasse a situação dos transpós-escolar, era R$ 500,00 de multa diária. Aí, tá aí. E aí? Quando eu li aqui, eu disse, não vai cumprir nunca, porque essa multa não é para ele. Está correndo lá, R$ 500,00. Essa multa fica lá para a prefeitura, o próximo prefeito tem que entrar. Levando em consideração que o povo não acredita mais em decisão judicial. Por quê? Por que que não acredita? Porque o juiz decide uma coisa, quando é no outro dia ele já não está mais na comarca, está no outro canto, aí gaveta aquilo ali, né? É, aqui nós estamos sem juízes, mas, ó, durante o ano todinho, são 12 meses, nós não tivemos juiz aqui dois meses, olha lá se tivemos. Então, como é que eu posso acreditar? Porque o que tem de denúncia que foi feito, está certo? Pelos moradores de Tarrafas, ao Ministério Público, o que tem denúncia feita pelos moradores de Tarrafas, lá de Sabueiro, de Salete. A polícia já esteve lá em Salete, já quebrou o cadeado, já arrombou porta, já prendeu arma, já prendeu dinheiro. E pronto, fica por isso mesmo. Então, o povo está desacreditando, não tem mais. E os políticos apostam na impunidade. É! Se eu tiver errado, me diga. Mas eu não tenho medo de dizer que eu estou certo. Esculha ambação, rapaz. É muita roubalheira. É muita roubalheira. José Lio Leite.